Então, vocês viram que eu já tinha colocado no Instagram o que que ia sair daquele babado, não é? Pois bem, eu mostro primeiro das minhas redes sociais, então não deixa de me seguir no Instagram, no Facebook, no meu grupo. Tá certo? Tem tudo aqui embaixo pra vocês se conectarem comigo. Gente, e por favor, dá uma dedadinha aí, dá um like, faz um comentário pro canal começar a crescer realmente. Tô precisando de você. Vamos lá? Eu te dou e você me dá. Dá uma dedada aí, tá bom? Vou mandar um beijinho rapidinho pra Wanda Galvão, de Santa Catarina, a Maria das Graças, de Carapicuíba, São Paulo, e a Janete Lopes, de Curitiba. Ó, um beijo lindo no coração de vocês, tá? Quer saber o preço desse trabalho aqui, ó, que eu acabei de fazer? Então veja no final do vídeo. E quem quiser adquirir meus produtos, minha calculadora, os meus moldes, é só acessar aqui embaixo, tá? Entra aí em contato comigo. Quem quiser qualquer produto que eu faço, eu mando pra qualquer lugar do Brasil via correio, tá certo? É só falar comigo que eu faço um orçamento rapidinho de cotação de frete e você fica sabendo como é pra receber os meus produtos aí na sua casa, tá certo? Então, gente, criei essa coisa doida. Quer saber como é que vai ficar? Então assista aí. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudio Velás se apresentando pra mais um Passa a Passa. Bem, turma, quero fazer esse tapete que você está vendo. Conseguiu visualizar? Não, né? Pois é. Eu tenho aqui em casa esses quadrados que não são quadrados, eu coloquei eles 20 por 20, tá? Já é tecido aqui, tô reaproveitando o mesmo tecido, ó. 20 por 20. Isso aqui, gente, é entretela, tá? Que tem colinha de um lado, do outro não tem cola. Eu cortei 10 por 10. Vou pegar esse tecido aqui, ó, e colocar na água. Por quê? Porque eu preciso que ele, que ele sangre e eu preciso que ele encolhe o que tiver que encolher pra eu poder trabalhar. Tá? Então eu já cortei ele 20 por 20, esses aqui é 20 por 20. Então agora eu vou botar de molho 20 minutinhos e depois eu boto pra secar. Gente, nada de esfregar tecido, é só pra colocar de molho pra ele encolher, tá? Não tem que lavar, nem máquina, não bota na máquina também não, porque é muito pouca coisa pra botar numa máquina, tá bom? Depois eu vou fazer aqui, ó, um patchwork crazy. Vou aproveitar tecido. Isso aqui é reaproveitamento, aqui também vou reaproveitar porque eu tenho uma bolsa cheia, né? Vocês lembram da minha bolsa? Ó, aqui, ó. Eu tenho essa bolsa aqui cheia de retalho. Então eu vou aproveitar esses retalhos aqui e vou fazer. Vocês podem fazer, gente, do jeito que vocês acharem melhor essa composição aqui, tá? Misturar todos os tecidos, ou escolher uma padronagem só em verde, só em laranja, só em azul, tá? Ou vocês fazerem só de fruta, ou vocês fazerem só de temperos, ou você fazer só floral, aí vai com vocês, tá bom? Então, eu vou fazer esse patchwork aqui. Esse patchwork aqui eu já tenho vídeos prontos. Eu vou deixar aqui embaixo ou nos cards, tá? Os vídeos ensinando a fazer esse patchwork, mas vou fazer com vocês. E o vídeo também de como vocês tratarem o tecido quando vocês compram eles. Também vou deixar aqui nos cards, né? E aqui na descrição, ou na tela final, tá bom? Então, vou escolher os tecidos, né? Vou começar a pegar os tecidos pra começar a fazer aqui o patchwork crazy. Bento, tô com a entretela aqui, tá? O lado da cola, tá? Se vocês olharem assim na luz, você vai ver que o lado da cola e o lado sem cola. Você vai começar a fazer o patchwork crazy assim, ó. Escolhe um pedaço qualquer de tecido, de qualquer tamanho, ó. Coloca aqui no meio e você vai passar um pouquinho menos que um pezinho de máquina, se você puder, tá? Se sua máquina tiver essa alternativa, ó. Costurou, tira, ó. Dobra, vinca direitinho, gente. Tem que ficar bem esticadinho, tá? Vincou. Aí você vai pegar aqui, ó, um outro pedacinho qualquer. Gente, não tem que combinar tecido não, tá? Se você quiser combinar, pode combinar. Vai botar aqui, ó, certinho e vai passar de novo a máquina, ó. Até onde o outro terminou, ó. Pronto. Passou, cortou, ó. Vai virar, vincar, ó. Corta aqui, ó, o excesso. Vamos vir com outro pedaço aqui. Gente, qualquer tamanho, gente. Não tem esse negócio não, ó. Vamos colocar aqui, ó. Um outro tamanho aqui. Até a gente fechar esse quadrado todinho aqui, ó. Eu já fiz esse trabalho com vocês, alguns outros trabalhos maiores, tá? Esse aqui é um trabalho menor pra gente aproveitar o tecido, bem pequenininho, ó. E você vai girando, ó, no sentido horário, tá? Vai colocando e vai girando. Quer botar um outro pedacinho de pano maior? Pode colocar, ó. Desde que tampe de uma ponta a outra, ó. Tem que tampar de uma ponta a outra. Não pode ficar aparecendo esses biquinhos. Ó. Passar aqui de novo. Se o tecido, ele for um pouquinho amarrotado, estica ele na hora de passar, hein. Pra que você não tenha que ficar passando o tecido. Ó, pronto. Foi. Corta o excesso, ó. Tem aqui o excesso? Você corta. Ó, vira, vinca, tá? De uma ponta a outra ponta. Aleatório, gente. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? E vocês saberem tudo que eu posto. Gente, preciso muito do comentário de vocês e da dedada de vocês, tá? Pra o canal crescer e eu poder oferecer mais coisas a vocês. Vamos lá, gente. Vamos ajudar aí, ó. Faz comentários. Ó. Aqui, ó. Vamos pegar daqui a aqui, ó. A ponta, ó. Sempre direito com direito, tá, gente? Ó. E vamos passar aqui, ó. Quem quiser meus moldes, minha calculadora, é só acessar aí embaixo que tem meu telefone. Gente, não deixa de me seguir nas redes sociais, não, tá? Lá eu tô postando tudo. Vocês podem ver minha loja. Tô com uma lojinha agora, aqui no centro da minha cidade. Se vocês quiserem algum produto, é só pedir, fazer cotação do... Ó, tô cortando, mas não tem necessidade não, tá, gente? Fazer cotação do frete, tá? Ó. Qualquer um faz isso, gente. Até preencher o quadradinho aqui, ó. E viramos. Sobrou um pedacinho aqui. Vamos ter que colocar outro aqui, ó. Tá vendo? É assim, gente. Que faz o patchwork crazy. Vamos cortar aqui, ó. De acordo com o quadrado aqui, mais ou menos, ó. Para a gente delimitar a nossa área aqui, ó. Ó. Vamos pegar aqui e fechar aqui, ó. Feito isso, gente. Nós vamos cortar aqui, ó. Esse aqui tem 10 por 10. Nós vamos cortar aqui em volta e tirar esse excesso. Feito isso, gente. Traz aqui, ó. E vamos marcar aqui, ó. 10 por 10. Tá? Ó. Aqui, ó. Tá vendo? E fica certinho. Pronto. Ó. Já fiz os 8 que eu preciso. Vou pro ferro agora. Por isso que esse lado aqui, gente, é o que tem a cola. Porque eu vou pro ferro agora e isso aqui vai ficar certinho. E eu vou transformar isso aqui em isso aqui, ó. Tá? Porque essa cola que tá do lado de cá, eu vou colar aqui. Peguei os meus quadrados, gente. Peguei os meus quadrados, gente. E vinquei, ó. Pra eu poder saber o meio, eu vim aqui, ó. Dobrei pra lá, vinquei. Dobrei pra cá e vinquei, ó. Agora eu vou pegar, ó. Agora eu vou pegar, depois que eu passar aqui, ó. Ó. Depois não. Junto, gente, ó. Eu vou botar o bico aqui, outro bico aqui, um bico aqui e um bico aqui. E vou agora, com essa cola, adesivar aqui, ó. Depois eu venho e faço um pontinho de caseado, um pontinho de bordado, tá? Posso fazer a mão, esse caseado. Por quê? Pra não desfiar. Tá? Então eu vou fazer isso, ó. Vou lá pro ferro, como tem cola aqui, né? Vou lá pro ferro. Centralizar aqui, ó. Ó. Centralizar aqui, ó. Os biquinhos. Por isso que eu fiz essa marcação no meio. E vou passar o ferro. Aí vai acontecer o quê? Vai ficar coladinho aqui. Pronto, turma. Ó. Tudo adesivado já. Agora eu vou pra máquina e fazer o pontinho caseado, tá? Gente, se o tecido começar a desfiar, passa um zigue-zague aqui nas pontas pra evitar que desfie, tá bom? E você poder trabalhar mais tranquilamente com o tecido. Bem, turma, já fiz, tá vendo? Agora eu coloquei um emparelhado com o outro. Aí você vai decidir se você vai costurar assim, ó. Direito com direito. Tá? Direito com direito. Ó. Ou se você quer costurar assim, ó. Direito com direito. Tá? Pra depois você emendar esse com esse. Tá? Eu vou fazer esse com esse, esse com esse, esse com esse. Eu vou fazer por coluna, tá? Não vou fazer por bloco, não. Vou fazer por coluna. Vou fazer um pezinho de máquina desse. Depois eu venho e faço esse. Aí depois eu junto esse com esse, tá? Então vamos lá. Direito com direito. E vou passar aqui um pezinho de máquina. Já falei pra vocês. Querem passar um zigue-zague em volta? Podem passar. Tá? Se não quiser, não passa. Pronto. Ó. Gente, esqueci de falar pra vocês. Quando a gente trabalha com muitas cores, a gente coloca uma linha neutra, tá? Pra fazer esse bordado aqui. Ou eu coloco o bege clarinho, ou eu coloco o cinza, tá? Aqui eu coloquei o bege, tá vendo? Por que que eu não botei preto aqui embaixo? Porque às vezes a linha puxa, a máquina puxa a linha de baixo. Aí fica aparecendo. Como isso aqui ainda vai levar um forro, então eu não coloquei preto aqui embaixo. Eu coloquei o bege também. Tá bom? Então, feito isso aqui, ó. Você vai unir agora esse com esse. Ó. Como é que você faz isso? Você vai pegar essas costuras aqui, ó. Essa costura aqui, vai abrir. Ó. Vai abrir. Vai pegar de cá também, vai abrir. E você vai enfiar aqui, ó. O alfinete, de forma que ela entre nessa costura aqui e saia nessa costura do lado de cá. Porque aí, gente, o quadrado vai ficar certinho. Ó. Se você quiser, pode passar aqui no ferro, aqui, pra poder abrir. Ó. Só tô mostrando pra vocês aqui como é que eu vou fazer, ó. Vou fazer isso nos... Nos quatro conjuntos. Ó. Enfio aqui, pra sair aqui no meio, tá? Porque quando eu passar a máquina aqui, ó. Quando eu abrir, essa costura aqui, ó. Vai tá certinha com ela, tá? Bem, então, ó. Já fiz. Abri aqui a costura, tá? Pra poder passar direitinho, ficar tudo certinho. Passei aqui em volta um pontinho de zigue-zague, só pra parar de desfiar. Porque esse tecido que eu tô usando aqui embaixo, gente, ele não é tricolino. Como é sobra de tecido, então, tô aproveitando. Nem sei que tecido é esse aqui. Aqui é tricolino, mas aqui eu não sei, não. Aqui, gente, vocês podem decidir fazer um monte de coisa, tá? Vocês podem fazer uma bolsa. Ó. Tá? Vocês podem fazer uma almofada, mas eu vou continuar no meu tapete. Aqui, gente, pra ficar, assim, uma coisa, assim, que pule mais, porque eu tô achando que não tá pulando tanto, tem que pular mais. Eu vou colocar uma borda aqui em volta de patchwork com faixas. Vou pegar aqui um monte de tecido meu aqui, vou sair emendando faixas. Vou fazer faixa de seis centímetros, tá bom? Que aí vai ficar uma barra aqui, uma borda aqui grossa, né, pra gente fazer. Vê, botei manta, tá? Essa aqui é R1, já colei, tá? Quem tá caindo de paraquedas aqui agora, pra colocar a manta aqui, você coloca o tecido, tá? A manta, como é R1, ela só tem cola de um lado, esse lado aqui é fofinho e esse lado aqui é áspero. Então, você vai botar o tecido, vai vir com o ferro, tá? Colocar em cima, sempre do meio pras pontas, tá, gente? Não é esticar não, tá? Você vai colocar o ferro, deixar a conta de um até dez, um até doze e anda, tá? Pra que essa cola aqui solte e adesive no tecido. Mesmo assim, eu ainda coloco alguns alfinetes. Por quê? Porque eu vou quiltar. Como é um trabalho grande, vai ter muito manuseio embaixo da máquina. Então, essa cola solta. Então, por isso eu coloco os alfinetes, tá? Você pode fazer um quilte reto ou um caminho de bêbado. Se quiser fazer um quilte reto, gente, tá? Você pode pegar linhas aqui, fazer linhas assim. Pode passar aqui por dentro, se você quiser. Ou se não quiser, faça só no preto, com a linha preta. Aí vai de você, tá? Por que que a gente tem que... Se não quiser quiltar, gente, vem aqui apenas, ó. Onde tem a marcação das linhas, ó. E você prende aqui, ó, ou com o ponto reto ou com o ponto de bordar. É simplesmente pra você prender a manta no seu trabalho. Pra essa manta não ficar frouxa, tá? Se você quiser quiltar, você quilta. O mais fácil pra quem tá chegando aqui, caindo de paraquedas, é passar o ponto reto aqui em cima dessas linhas aqui, ó. Tá bom? Eu vou quiltar, vou fazer um caminho de bêbado só no preto. Tá bom? Pronto, filma, ó. Não fiz com a linha branca aqui embaixo, porque fiquei com medo de puxar. Mas o certo era fazer com a linha branca aqui, tá? Fiquei com medo de puxar o ponto pra cima. Já passei aqui, agora eu vou acertar aqui, ó. Tirar esse excesso aqui e colocar o fogo. Bem, então. Já acertei tudo, agora peguei. Isso aqui é algodão cru, tá? Vou pegar cola temporária pra adesivar aqui, já que essa aqui é a manta R1, tá? A gente passa um pouco de cola. Pouca coisa, gente. É só pra ajudar, tá? A auxiliar aqui na hora de acertar o tecido aqui, ó. 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 E sempre espalha, ó, do meio pras pontas, tá? Ó. Já colou esse lado, ó. Agora a gente cola o lado de cá. Ó. Pronto. Agora vou acertar o tecido todo aqui, de acordo, e colocar a minha faixa, que eu falei pra vocês que ia fazer uma faixa toda colorida, ó. Largura de 6 centímetros. Peguei um monte de tecido já aqui, ó. Ó, tem vários tamanhos, ó. Tá? Pra colocar a borda aqui em volta. Tá certo? Então vamos por parte. Vamos acertar o tecido aqui. E eu vou dizer pra vocês como é que nós vamos colocar essa borda. Acertou, gente? Você vai vir com a faixa, ó. Lado do avesso. Que a gente quer uma borda larga do outro lado, tá? Então você vai vir aqui, ó. Vai colocar aqui, ó. O direito com o avesso. E vai passar um pezinho de máquina aqui. Quando chegar aqui em cima, você vai cortar. Tá? E vai fazer a mesma coisa do lado de lá. Colocar a faixa aqui e passar um pezinho de máquina. Aí, turma, ó. Coloquei. Aí, o que que eu vim, ó. Passei o ferro do lado de cá. Aí fiz uma dobra. Não junta aqui não, gente. Deixa sempre um espaçozinho, tá? Fiz aqui, ó. Bati a costura. E depois eu vim aqui e dobrei. Agora eu vou passar um ponto aqui. Tá? Cuidado, gente. Bota a linha da cor do fogo, tá? Aqui no caso é bege. Vou botar a linha bege aqui embaixo. Tá? Aqui, ó. Agora eu vou passar. Você passa um ponto de caseado ou você passa um ponto reto. Tanto faz. Tá bom? Feito, gente. Passei já, ó. Agora eu vou vir aqui, ó. Fazer a mesma coisa. Só que eu tenho que deixar, gente, um pedaço aqui, ó. Eu vou fazer uma dobra aqui. Ó. Vou vir aqui, acertar junto aqui e passar de novo o pezinho de máquina. Aqui eu vou cortar também, ó. Vou cortar aqui sobrando. Porque esse é o acabamento, ó. Passei aqui o pezinho de máquina. Quando chegar aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou dobrar aqui, ó. E passar. Aí é a mesma coisa. Vamos bater o ferro, né? Porque aqui já vai estar. Vamos bater o ferro. Virar. Ó. Dobrar aqui. E fechar aqui, ó. Aí vai ficar aqui o cantinho certinho. Tá certo? Vou fazer isso. Nosso trabalho vai estar terminado. Certo, gente? E aí, turma? Gostaram? Viu como é que nasce uma ideia? Como é que a coisa acontece? Você não tem... Você faz, assim, uma suposição e as coisas vão crescendo, crescendo, crescendo. Gostou? Então, é isso aí. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like, ó. Colocar o sininho pra ativar as notificações pra vocês saberem tudo que eu posto. Entra na minha rede, dá like aqui. Gente, meu canal crescer. Preciso que vocês já façam bastante comentário e compartilhem esses vídeos, tá bom? Esse tapete ficou mamão com açúcar. Gente, ele vai ficar lindo se vocês fizerem um fundo diferente. Tá certo? Gente, quer comprar minha calculadora? Quer comprar os meus moldes? Acessa aqui embaixo. Fala comigo pelo zap. Entra em contato. Fica sabendo de tudo. Quer comprar meus materiais? Mando pra qualquer lugar do Brasil. Tudo que tiver na minha loja eu mando pra qualquer lugar do Brasil. É só fazer a cotação do frete, tá bom? Entra em contato comigo aqui embaixo. Agora, vamos ao que interessa? Olha como é que ficou. Olha. Olha. Gostaram? Gente, tudo aqui, o que eu gastei mesmo aqui foi o forro, né? A manta que eu coloquei e o forro. Mais nada aqui, porque isso tudo aqui era sobra. Se você fizer aqui com jeans, vai ficar muito lindo, tá? Ou com quadrados aqui, diferente. Vai ficar um escândalo. Eu vou fazer um outro assim pra vocês verem como é que vai ficar um escândalo. Porque isso aqui, ó, nem parece, né? É só você olhando muito de pertinho que você vai ver as emendas, tá certo? Então não distor. Eu poderia ter feito um ponto aqui, ó, né? De bordado, alguma coisa, pra diferenciar os quadrados. Mas não fiz, né? Porque as coisas vão crescendo e depois que você acaba que você vai ver. Ah, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, tá certo? Então, gostaram? Então dá umas dedadas aí embaixo pra mim que eu vou amar vocês compartilhando isso aqui e dizendo. Ficou ótimo, ficou lindo, ó. Tá certo? É isso aí, minha turma. O preço, você quer saber? O preço, não quer? Ficou na bagatela de 37 reais. Com 110%. E pra você ver, eu coloquei 110% e ficou nessa bagatela aí. Por quê? Porque eu gastei pouco material. O tempo, gente, eu levo mais tempo que você, né? Pra fazer, porque eu vou contando a história, vou fazendo tudo direitinho. Tá, 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 tá certo? Então é isso aí, gente. Gostou, não gostou? Então dá like, compartilha e se inscreve. Tô esperando por você aqui no meu canal, tá bom? Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui! Mas eu volto!